Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Neste vídeo aqui eu vou discutir com vocês uma questão importantíssima. Isso agora do ponto de vista prático, nós já falamos bastante aqui, tem vários vídeos nossos aí falando sobre consumo de oxigênio, sobre consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo. Mas muita gente ainda não sabe exatamente como aplicar esses conceitos e mesmo depois que faz um teste com um aluno ou um atleta, como aplica isso, como utiliza isso no dia a dia. Então agora é um vídeo prático da nossa série de aulas práticas sobre o VO2 máximo para a gente discutir isso, como aplicar o VO2 máximo. E eu vou mostrar usando os METs, como se aplica o VO2 máximo usando o MET nesse vídeo no exercício de marcha estacionária. Pessoal, vamos lá. Para quem tem alguma dúvida em relação ao VO2 máximo, ao conceito de METs, antes de assistir esse vídeo, vai lá nos nossos vídeos específicos aí. Tem o vídeo sobre o VO2 máximo, o que é, de onde vem, o que ele significa. Tem vídeo do conceito dos METs. Tem vídeo falando dos METs para cálculo de gasto calórico. Primeiro assiste isso para depois entender aqui como usar. Tem o vídeo do VO2 máximo na prática, a nossa aula 1, que mostra como fazer o diagnóstico do nível de aptidão cardiovascular e capacidade aeróbica. Esse vídeo aqui, então, a nossa aula prática 2 aí, né, de como utilizar o VO2 máximo. Isso é o seguinte, você tem lá o VO2 máximo de um aluno seu, de um atleta. Aqui é muito mais aluno porque, aluno de academia, porque nós vamos falar do exercício marcha estacionária. Então, imagina que você tem lá um aluno, fez um teste de VO2 máximo e ele tem 7 METs, 8 METs, 9 METs, 10 METs, 11, 12, 13, 14 METs de VO2 máximo. Como é que eu uso isso na prática, Cássio? Como é que eu faço para prescrever um treino para ele, num exercício qualquer, a partir disso? Olha aí, a marcha estacionária, nós vamos aprender agora como usar a marcha para poder aplicar o VO2 máximo. Olha que bacana! Isso que eu vou mostrar aqui para vocês é tudo fruto de pesquisas nossas aqui na Bradon com os METs, o equivalente metabólico da tarefa. Dá uma olhada no vídeo que tem aí no canal para entender isso aqui, porque aí vai ficar fácil de entender essa aplicação. Tem até muita coisa disso também, tem aqui no canal, vídeos mostrando como é que nós fazemos pesquisas sobre os METs dos vários exercícios. Como é que você sabe qual é o equivalente metabólico de correr, caminhar, fazer o slide, a marcha estacionária, polichinelo, tudo que tem aqui no nosso canal. Eu mostro alguns vídeos com isso, tem lá no meu perfil do Instagram aqui, como é feita essa pesquisa nossa com os METs. Então, olha só, na marcha estacionária, quando você está, o que eu tenho aqui é o equivalente metabólico e quanto o indivíduo está fazendo de ciclos por minuto na marcha estacionária. Na marcha estacionária, flexão de joelho e quadril, braço contrário movimentando, movimento é esse aqui, flexão de joelho e quadril de 90 graus e o braço contrário movimentando. Na verdade, quem movimenta é o ombro, o cotovelo está flexionado aqui o tempo todo. E aí é esse o movimento da marcha estacionária. Ciclos por minuto é você contar uma perna, então eu subo, esquerda, direita e esquerda, um ciclo, dois ciclos, então são as duas pernas. Faço esquerda, direita, quando eu vou fazer esquerda de novo, um ciclo, dois ciclos, então o ciclo é esquerda, direita, um ciclo, esquerda, direita, outro ciclo. Beleza? Quando você estiver lá na marcha fazendo 25 ciclos por minuto com flexão de quadril de 90 graus e movimento associado dos braços. É assim que nós medimos o consumo de oxigênio nas nossas pesquisas com a marcha. Não adianta fazer com o mínimo de flexão de quadril que aí não é essa demanda metabólica. Fazendo ela certinha, 90 graus de flexão de quadril e os braços trabalhando de maneira associada, coordenadinha, ao contrário da perna. 25 ciclos por minuto na marcha significa ou tem uma demanda metabólica de 3 metros, ou um equivalente metabólico de 3 metros. Lembra, para quem já conhece o MET, 3 MET significa um consumo de oxigênio de 10,5 ml por quilograma a minuto. Quer dizer que em média, na maioria das pessoas, quando estiverem fazendo 25 ciclos por minuto na marcha, estarão aí esses indivíduos consumindo mais ou menos 10,5 ml por quilograma a minuto de oxigênio. Isso aqui, lembra, 3 MET se assemelha, é a mesma coisa, do ponto de vista da marcha, a uma caminhada, da caminhada, é caminhar, lembra, 3, 4 quilômetros por hora. 3 a 4 por hora leva também a um consumo de 10,5 ml, porque tem uma demanda metabólica de 3 MET. Então, quando alguém estiver fazendo a marcha, pô, 25 ciclos por minuto, é uma mais ou menos, né, entre 2 segundos e meio cada ciclo. Então, é bem lento. É mais ou menos, é a mesma coisa em termos de gás calórico, de demanda metabólica, de exigência cardiovascular, de estresse cardiovascular, de estar na esteira caminhando a 4 quilômetros por hora com ela no plano. Olha agora que bacana, se você colocar 30 ciclos por minuto, aumenta a intensidade de trabalho para 30 ciclos por minuto, isso tem uma demanda metabólica de 4 MET. Então, tem um equivalente metabólico de 4 MET. 4 MET significa um consumo de quanto? 14 ml por quilograma a minuto, que é a mesma coisa lá na esteira, que andará mais ou menos, com ela no plano, 5 quilômetros por hora. Olha, 30 ciclos por minuto na marcha, um ciclo a cada 2 segundos. Esquerda, esquerda de novo, esquerda direita, esquerda de novo, esquerda de novo, esquerda, olha, tranquilo. Isso aqui tem a mesma demanda de andar na esteira a 5 por hora, mais ou menos, com a esteira no plano. Olha que bacana, 35 ciclos, 5 MET, 40 ciclos, a cada 5 ciclos por minuto que a gente aumenta na intensidade ou no ritmo da marcha estacionária, nós aumentamos a demanda metabólica do exercício em 1 MET aproximadamente. Ou seja, para cada 5 ciclos que eu aumento no ritmo de trabalho e, portanto, na intensidade da marcha, eu aumento o consumo de oxigênio em mais ou menos 3,5 ml por quilograma a minuto. Vamos na sequência aqui para eu fechar isso e mostrar como é que você vai usar isso na prática. 50 ciclos por minuto, mais ou menos 8 metros. Quer dizer que 50 ciclos por minuto, já é mais rápido, é quase 1 ciclo por segundo, se assemelha a correr na esteira a 8 por hora. A demanda metabólica, o estresse cardiovascular, o efeito sobre a função cardiovascular, de melhora da aptidão cardiovascular, vai ser o mesmo. Correr a 8 por hora ou fazer 50 ciclos por minuto na marcha estacionária. Veja que você já pode fazer alguma coisa disso com o indivíduo em casa. Até mesmo para mostrar, ir em uma rotina ali de uma sequência de exercícios. Faz esse, 2 minutos aqui, olha, eu agora quero ele a 8 metros. Meu aluno tem 12 metros, eu quero ele a 8. Quero ele trabalhando, ele tem 16, ele tem 14 metros, quero a 70%. Tem 10 metros, quero ele a 80% do VO2 máximo. Pô, mas não tem uma esteira. Ah, não tem problema, faz uma rotinazinha aqui com a marcha. O Cássio, mas e os outros exercícios? Tem vários aqui nos nossos vídeos do YouTube mostrando todos os demais exercícios que nós já quantificamos em metros. Então, olha aí, eu posso deixar, eu quero ele trabalhando a 80% do marco, tem 10 metros, quero a 80%, 8 metros. Na marcha, como é que eu poderia fazer? 50 ciclos por segundo. Poxa, Cássio, que bacana. É uma aplicação prática do conceito de MEDS na marcha estacionária. Agora, eu sei isso na esteira, sei isso na bike, sei isso no slide, sei num polichinelo. Conheço isso aqui, conheço isso fazendo um exercício de vai e vem de 3 metros. Poxa, eu tenho um monte de possibilidades de trabalhar de maneira altamente individualizada, que é absolutamente incomum aí fora, fica todo mundo no esqueminha 220 menos a idade. Para com isso, olha aí que legal. É assim que a gente utiliza isso na prática. 55 ciclos, 9 metros, 60 ciclos, é rápido, esquerda e direita. 1, 2, 3, 4, com flexão certinha de 90 graus do quadril. Olha, eu já começo até a aumentar um pouco mais a entrar em hiperventilação. Poxa, então, 60 ciclos por segundo na marcha é a mesma coisa do ponto de vista da demanda metabólica, do estresse cardiovascular, de débito cardíaco. Olha o nosso vídeo aqui sobre débito, como calcular o débito, tem tudo aqui. É a mesma coisa que fazer o que na esteira, Cássio? Correr a 10 por hora. 10 metros, 10 por hora na esteira. Poxa vida, isso aqui, então, é exigente. Olha aí, eu estou conhecendo o que a marcha exige do ponto de vista da aptidão cardiovascular. Está aí, olha. É assim que aplica. Olha, eu tenho um aluno com 7 metros, com 10 metros, eu quero ele a 70% do VO2 máximo por 2 minutos. Ué, está aqui, então, põe a 45 ciclos por minuto. Se você tem isso na casa dele, aí eu vou, você tem vídeos aqui, vai ver o nosso vídeo aí com o polichinelo, vê o nosso vídeo com os deslocamentos curtos, 2, 3 metros, vai, vem, 2, volta, 2, vai, 3 metros, volta, 3 metros. Olha todos os vídeos nossos aqui dessa sequência das aulas práticas de aplicação do VO2 máximo, você monta rotinas maravilhosas de treino para os alunos de vocês e até para alguns atletas amadores aí. E aqui tem coisa que você pode montar na casa dele. Não precisa da esteira, disso, daquilo, da bike para fazer o tal do treino para melhora de aptidão cardiovascular. E olha o nosso vídeo sobre isso. O que é exatamente a aptidão cardiovascular, para ter certeza do que está fazendo. Olha que bacana, gente. Então é assim que você vai usar, transferir o conceito dos METs e do VO2 máximo de um aluno seu para um treino usando o exercício marcha estacionária e compondo isso com vários outros. Não fica só nele, que fica meia hora na marcha, nem aguento, por conta de fadiga no ilho de soas, na panturrilha, diferente do exercício de caminhada. Aqui é a marcha estacionária. Essa flexão de 90 graus do quadril e tal, isso gera um nível de cansaço, de fadiga maior, de exigência muscular para flexores de quadril e depois na aterrissagem, principalmente nos ritmos mais intensos, para panturrilha. Então não é o mesmo nível de exigência musculoesquelética de caminhar. Mas do ponto de vista aqui, de débito cardíaco, de estresse cardiovascular, de demanda metabólica e de gasto calórico, é a mesma coisa que qualquer outro exercício com essas demandas. Dez, 60 ciclos é a mesma coisa que correr na esteira a 10 km por hora. Poxa, Cássio, bacana. Então você tem o VO2 máximo do seu aluno, fez o teste. Olha aqui, tem um monte de vídeo aqui no canal com N alternativas, estratégias e propostas, né, para vocês fazerem teste de VO2 máximo na esteira, na bike, na casa do indivíduo, na rua, no campo. Testes simples, olha aí, fez o teste, usa agora. Olha, ele tem 10 metros, eu quero a 50% do VO2 máximo, 5 metros. Na marcha estacionária, 35 ciclos por segundo. Pronto, é a mesma coisa que ele está lá na esteira a 5, 6 por hora, que tem a demanda de 5 metros. Olha que maravilha. Pronto, é assim que você usa o VO2 máximo e o MET, o conceito de VO2 máximo e de MET, na prática. Antes de você sair aí do vídeo, né, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no nosso canal, faça parte aí também, né, indique o nosso canal para os conhecidos de vocês, faça parte aqui também do nosso grupo de membros, né, colabore aqui com a gente no grupo de membros, vocês sabem que tudo isso é fundamental, cada uma dessas ações de vocês, desde a curtida, a inscrição, o encaminhamento, né, desse vídeo para os colegas, para os conhecidos, isso tudo é fundamental, né, para que esse vídeo ande mais, para que nós tenhamos maior nível de engajamento e para que eu possa continuar aqui com esse trabalho de levar cada vez mais aí conhecimentos práticos, teóricos, aplicados para vocês aqui no nosso dia a dia. Isso para mim é uma satisfação muito grande, mas é óbvio que quanto mais vocês puderem auxiliar, tanto melhor para a gente fazer o canal crescer e se consolidar cada vez mais. Olha aí, gente, maravilha, espero que tenha ficado claro como utilizar o conceito de VO2 máximo e de MET para a prescrição do exercício de marcha estacionária. Assim, ó, sai, cai fora da história, não precisa mais prescrever a marcha por meio de 220 menos a idade, não rola, 220 menos a idade, eu, tem vídeo aqui, nós, por favor, olha aí, falando de frequência cardíaca máxima, eu tenho 57 anos e a minha frequência máxima é de 183 batimentos por minuto. Olha se você fosse prescrever para mim por 220 menos a idade, seria catastrófico. E eu não tenho nenhum problema cardíaco, dá muito pelo contrário, tá legal? Olha lá nos nossos vídeos aí sobre frequência cardíaca máxima para entender isso, como não dá para prescrever treino por aí. Tudo bem, então prescreva pelo VO2 máximo, fácil de fazer teste, tá cheio de opção aqui no nosso canal e fácil de utilizar para a prática. Veja todos os demais que nós temos aqui dos METs em N outros exercícios que você monta rotinas extremamente vibrantes e motivantes de treino para os seus alunos, mas faz isso de uma maneira absolutamente individualizada e vai crescendo na medida em que o VO2 máximo vai aumentando. Tudo bem? Espero que tenham gostado, que esse vídeo tenha realmente aí contribuído agora para que você possa aplicar no seu dia a dia prático e que isso obviamente qualifique a sua forma de atuação profissional. Essa é a minha intenção aqui com o conjunto de vídeos mais conceituais e aplicados que nós temos aqui no canal. Muito obrigado e espero revê-los aqui nos próximos vídeos neste nosso canal. Um abraço, tchau, tchau.